Eu fiz graduação em Química porque eu não conseguia, essencialmente, me decidir se eu fazia Física ou Biologia. Gostava muito de Biologia, ainda gosto de aplicações em Biologia e gostava de estudar leis fundamentais, como se faz em um curso de Física. E a Química me parecia ser uma união dessas coisas. Eu ainda acredito que seja assim, mesmo depois de estudar tanto tempo, Química. O dia que você defende é um alívio imenso. Na semana seguinte você fica meio perdido, porque o seu propósito de vida já passou, você passa tanto tempo trabalhando para terminar a tese que parece que não vai acabar nunca. Por exemplo, eu tenho uma estudante terminando agora, acho que todo dia eu estou lá para perguntar de resultados, se ela já escreveu isso ou aquilo. Acho que no dia que ela defender, ela vai soltar fogos e dar uma festa e dizer que não quer mais viver pelo menos por uns três anos. Eu acredito na disciplinaridade e na interdisciplinaridade. Desde o começo, então, com essa vontade de estudar essencialmente sistemas biológicos, uma abordagem mais quantitativa, eu sempre segui uma carreira interdisciplinar, com modelagem computacional, simulação, simulações atomísticas. Aplicar a sistemas moleculares e biológicos. Eu sempre fiz um pouco desses dois. Por exemplo, o meu interesse na terapia fotodinâmica, na verdade, veio do interesse coletivo de vários professores aqui no tema. E aí eu fui ver que tipo de ferramenta e conhecimento que eu tinha poderia ser empregado no projeto. Os professores foram a professora Paula, a professora Rony, Mioto, Rodrigo Cordeiro, em colaboração com o grupo do professor Maurício Batista da USM. Então, a ideia da terapia fotodinâmica é que você tem um fármaco e esse fármaco é ativado pela luz, então você consegue localizar o efeito. Essa é a ideia fundamental da terapia fotodinâmica. Você quer induzir morça lá, mas num local bastante restrito, em que você tem o fármaco e você tem a aplicação de luz. O projeto em si envolve pessoas de diferentes formações, desde médicos até simuladores como nós. O nosso papel é entender a parte mais fundamental associada ao mecanismo de funcionamento do fármaco. E o papel dos médicos era, na outra ponta, aplicar esses fármacos a problemas como diabetes, onde você tem a necrose. E aparentemente existem tratamentos utilizando terapia fotodinâmica que são bastante eficazes. Eu estou bastante entusiasmado em dois projetos que eu tenho tentado levar simultaneamente. O primeiro são abordagens na tentativa de você ter uma descrição, uma formulação de processos eletroquímicos utilizando simulação e modelagem, a teoria de primeiros princípios. Então, aplicações em eletroquímica, na descrição do processo eletroquímico, onde você tem a transferência de elétron de ou para um sistema, esses processos fundamentais são muito importantes em baterias e células a combustível. Então, você tem essas duas frentes bastante importantes em aplicações. O outro projeto que eu tenho também investido tempo e estou bastante entusiasmado, é bem diferente, é mais sobre o entendimento. É um projeto mais fundamental, o entendimento de como o movimento, que é o movimento de larga amplitude de proteínas, proteínas influencia na velocidade das reações catalisadas por enzimas. Então, enzimas são proteínas e enzimas e proteínas não são corpos estáticos, elas mexem. E existe um bojo de conhecimento indicando que esses movimentos não são aleatórios, eles são funcionais. Atualmente, existe uma discussão bastante intensa na literatura se esses movimentos também alteram a atividade catalítica de enzimas e podem influenciar na velocidade e até na especificidade de reações químicas. Então, esse projeto em particular eu tenho desenvolvido com o professor Antônio Brás e a professora Scott daqui da UFABC. E é um projeto bem ligado à biologia, o professor Antônio é biólogo, Scott é matemático biólogo e eu sou químico. Esses dois projetos que eu mencionei são coisas que eu tirei da gaveta nos últimos dois anos, ficaram na gaveta por dez anos. Coisas que eu tenho na gaveta são mais na direção de aplicações eletroquímicas, coisas que eu venho pensando em aplicar em como você descrever um sistema de eletroquímica utilizando simulações atomísticas para justamente tentar você descrever. A gente está num momento de descrições fundamentais, mas aí no final a gente quer descrever processos relevantes para aplicações industriais. O que eu tenho é uma curiosidade constante de estudar novos fenômenos, fazer novas descobertas. Talvez seja na direção de gerar conhecimento de você... Para mim foi um caminho natural. Meus pais são cientistas e eu tive uma educação bem, digamos assim, cientificamente rica. Meu pai e minha mãe também traziam livros para a casa sobre ciência. Então, quando eu fiz vestibular eu já sabia que eu queria seguir carreira científica, então isso foi muito cedo. Não teria feito outra coisa se tivesse oportunidade. Eu talvez algo para ganhar mais dinheiro, mas... O que eu preciso do nosso site? Vamos lá.